Gente, tô aqui pra contar pra vocês que finalmente eu vou fazer. Eu vim pra Cascavel hoje. Finalmente, amanhã é minha cirurgia. Eu tô muito de boa, tô bem sossegada. Inclusive, tô indo dormir daqui a pouquinho. Eu só posso comer até 11 horas. Agora 10h45, então eu vou gravar esse vídeo rapidão pra vocês. Mas, de antemão, eu já quero dizer que a cirurgia que eu vou fazer é algo que eu queria muito fazer. Faz muito tempo. Eu já vou aproveitar que eu vou fazer a parte funcional. E vou mexer de uma vez no meu nariz. Sim, eu vou fazer rinoplastia e septoplastia. Amanhã cedo, vou operar numa clínica aqui. E eu tô bem de boa, tô bem tranquila. Eu sou muito calma nesse aspecto. Eu não fico ansiosa. E eu vou operar com um otorrino, o Dr. Ricardo Rubner. E aí amanhã eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou tentar falar o mais abertamente possível sobre como vai ser o dia da cirurgia e depois o pós-operatório. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Faz, tipo, dois minutos agora. É 6h51. Eu acordei 6h45. A clínica abre 7 horas. Aí minha filha vai me levar lá. Mas, assim, eu tô bem tranquila. Bem de boa. Dormi. Sossegada. Eu só tô de jejum, né? Eu parei de comer ontem. Às 11h, tanto de comer como de tomar, ingerir qualquer líquido. Inclusive, acabei de lembrar que eu tenho que tirar os brincos. Porque a gente não pode ir com nenhum adorno, né? Piercing, brinco, colar, anel, pulseira. Meu Deus, eu tô muito feia. E a tendência é só piorar, né? Porque a cirurgia eu vou ficar aqui parecendo um panda. Mas, enfim, o que mais que eu lembro que não pode fazer? Ah, não pode usar maquiagem. Tem que ir sem esmalte, tanto nas mãos como nos pés. Quem vai me levar lá na clínica? Esse gato muso. Criança mais linda. Como que faz o leão, João? Otávio. Otávio, acho. Bem coisa de tia mesmo, que confunda os nomes. Como faz o leão, filho? Que medo. Como faz o leão? Ai, meu Deus, eu já acordo com esses todos logo cedo. Olha só meu Uber. Não sei quem tá me encargada, sei eu. Sei você, com certeza sou eu. Jesus. A Rafa mora super perto da clínica. Dá o quê? Umas quatro quadras, né, Rafa? Dava até pra ir a pé se a pessoa não fosse preguiçosa e acordasse 20 minutos antes. Mas nem é que acordar alguém em cima tá lá. Nossa, gente. Vou mostrar meu quarto rapidinho pra vocês, porque eu sigo ele atrasada. Meu plugueiro que tá aqui às 7h, dia que tá às 7h. Mas aqui, ó, tá a roupinha que eu vou colocar agora. Depois eu faço um tour melhor. Mas, resumidamente, o quarto é aqui, ó. Tem uma pia aqui, a minha mala, a maca, a TVzinha e o banheiro aqui, ó. Olha, eu já tô pronta com a roupa bem linda pra fazer cirurgia. Olha só que gata que eu tô saindo da sala lá de espera da anestesia. Vim pro quarto e vou contar pra vocês o que eu tô sentindo. Na verdade, eu não tô com dor nenhuma. Pra variar, eu nunca sinto dor, gente. Só que a sensação que eu tenho é que tá cheio de catarro na minha garganta. Eu sinto que tem muito catarro. E logo que eu acordei, eu senti um cheiro de cola muito forte. E eles colocaram um tubo na minha traqueia, na minha garganta, sei lá. E eu senti meio que o tubo aqui, sabe? Então, isso me incomodou. Mas dor eu não tô sentindo. E agora eu tô aqui na clínica, esperando minha comida. E eu acordei com muita vontade de ir no banheiro fazer xixi. Não pode levantar. Eles queriam que eu fizesse na cumbuca. Eu falei, ah, não. Me recusa a fazer na... Não, não na cumbuca. É na comadre. Não vou fazer xixi na minha comadre. Você tem que dar muitos likes nesse vídeo. Porque aparecer aqui nesse estado decadente. Que eu tô só Jesus na causa. E aí a gente tá fazendo compressinha quente na ponta do nariz. Aqui. E olha só que é minha companhia maravilhosa. Maravicherry. Melhor companhia. Melhor companhia. Minha mãe não pôde vir. Aí a Vitória veio. Viu, o que a minha mãe falou pra você? Quantas vezes ela te ligou? Ela me ligou de vídeo. Mas não meia da noite. Não dá o celular pra Luana. Esconde o celular dela. Eu cheguei aqui meia hora pra procurar. Onde é que tava o molde do celular? É isso. É porque eu fico muito louca na anestesia. Vocês não tão entendendo. Chegou. Meu almoço. Vamos ver o que que tem aqui. A gelatina já falei que vai pra Vitória. Olha que gostoso. Sopar. Gente, pensa uma sopa que tá gostosa. Tem abobrinha. Acho que deve ter chuchu aqui dentro de cenoura e frango. Hum. Tô boa. Você vê que meu pai come sopa todo domingo? Pode fazer 40 graus? Já vai. Uhum. Todo domingo Zoldinho faz sopa. Porque sopa... Ai, começou a descer sangue por causa do vapor. Ela vai pegar um bigodinho segundo ela. Que coloca. E esse é o bigodinho, ó. Isso. Ai, é só pra você comer e depois a gente troca. Daí eu posso tirar? Uhum. Nossa, agora... Eu achei que não ia ficar mais gata, mas tem. Vai. Sempre piora. Não, vai ficar. Não é. Agora eu vou inchar ainda. Eu mandei foto pra Japa. Já falou se vai ficar pior. Olha, ela falou que eu vou inchar um monte. Lembra que eu falei pra você cuidar com o vapor, com o ambiente quente e manter o ambiente mais fresquinho, né? Que o Instagram não mostra, né? Chupando calvinho. Com o bigodinho. Tá. Vem, Lu. Suja do suco de uva. Aonde que suja? Nossa, agora que eu vi que suja do suco de uva, eu não tinha visto. Ah, é. Você falou, né? Me babei inteira pra tomar. Vou te deixar com uma compressinha na sua mão, caso você precise dela. Vamos tirar esse curativo. Pode vir de depilação. Ai, tem os cabelos junto, né? Que bovinho. Uhum. Já tá saindo umas coisas. A gente quer que saia. Então, quanto mais sair, é melhor, tá? Ah, eu tenho que sair. Eu vou dar um negócio de descarar. Então, vai ser assim, ó. Eu vou colocar a seringa no seu nariz e você vai ficar com a cabeça elevada. Na hora que eu apertar, você já volta a cabeça e cospe aqui dentro. Eu cuspo? Pela boca? Pela boca. Vai sair saindo pela boca? Vai sair pelo nariz, pela boca, vai sair por tudo. Às vezes, você até engole. Vitória, cachorra. Vai sair pela orelha também? Porque é boca, nariz e garganta, né? Não. Pela orelha não. Mas é de boa. Eu só preciso que você só empurre assim, tá? Não pode passar o pano, senão você tira toda a coloração dele daí, tá? Só empurra assim o paninho. Sangra bastante, né? Eu não sabia que sangrava tanto assim. Sangra bastante. Isso é o sangue que fica, né? Nem eu sabia. E faz a limpeza, é pra sair o sangue que tem ali dentro, que ficou ali dentro guardado. Ela vai ficar com outro bigodinho? Eu vou colocar outro, né? Aham. As vezes eu tenho bigodinho, eu tenho que lavar no salão, né? Certo. Ah! O meu pai tinha desmaelado. Vocês podiam saber se assistiam, eu podia não ter chamado outro médico aqui agora. Puro por Deus. Meu pai não, gente. Cheguei atrasada, mas não sei o que mostrar pra vocês. Foi uma correria só. Mas, ó. Tá aberta atrás ali, amarrou a cabezeta. O mundo tá falando disso. Olha que bonita que eu tô, muito sexy. Ó, boia. Aqui é o meu sur. Tô tomando a... A gente fala, olha só a... A edicação pra dor. Enfim. A minha melhor acompanhante. Eu chamo a Vitória pra fazer companhia. Ela vem dormir aqui junto comigo. Isso que é amiga. O que você tá vendo? De Irlanda de Natal? Não, eu tô gravando uma boa de yoga. Agora abemos lanche, pessoal. Finalmente. Eu tô tirando a barriga da miséria. Porque, né? Eu fiquei de... De... Qual que é o nome? De jejum. Ela tava desde as 11 da noite. Aí eu cheguei aqui em 7h15. Eu perdi tipo 7h30. Aí eu fui comer a duas e pouco. Quase três horas. E agora com 4h30 eu vou comer o lanchinho. Tem chá quente. Veio o bicho quente bem quentinho. E essas torradinhas aqui. Quero o quê? Banana com canela. Quer ver o chá? Quer ver o chá? Eu quero. Não. Não, chá não caiu. Isso tá sangrando. Deus adeus. Tudo que você queria pra uma segunda-feira. Tudo que eu queria pra uma segunda-feira. Influenciada digitalmente. O que você tá fazendo? Vou ver que eu não achei. Que legal, amiga, que eles têm uma sessão plus ali, né? Sim. Eu sei ver se eu vestido. Deixa eu ver. Ah, eu gostei. Achei lindo. Entrando no clima do Halloween. Agora a Karine, que é enfermeira, ela vai fazer a limpeza do lado de fora do meu nariz. O que você passou ali? Só soro visual. Só soro. Quer ver? Quebrou, Sam? Na maioria das vezes. Eu nem tenho osso pra quebrar. Ah, tá bom. Ele é creio dourado. Nossa, eu sangrei demais. Não é muito. E o sangramento, ele é relativo de pessoa pra pessoa. Sangrar muito seria escorrer, encharcar a camiseta. Não sangra desse jeito. E acontece isso? Muito raro, mas aí a gente acaba medicando, né? Ah, tá. Mas o seu é pouquinho. Toda hora eu ficar limpandinho assim o nariz. É melhor. Uh, me vou dentro? Não vou me pôr dentro. Só aqui do lado. Porque é onde a gás não alcança. Ai, eu já me assustei. Ai, eu não posso ir. Tranquilo. Se doer, você já fez. É só porque o cotonete, ele é mais firme. Então, ele é melhor pra gente. Olha, pior que aquele cotonete lá do... Do Covid, né? Do Covid doer. Não. Você sabia que ele doer do meu nariz? Ficou suave. Em nenhuma narina ou em uma narina ou em outra? Nenhuma. Nenhuma, 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 nem na outra. Daí foi que a mulher falou assim, você tem desvio de sépto? Eu falei, nossa, moça, não sei. Se eu tiver, eu descobri agora. Se eu não tiver, eu descobri agora. Daí eu fui consultar. Ah! Fica... Deixa eu só olhar pra Marilinha, peraí. Vocês estão emocionados. Peraí. Luana, o cotonete não passa na canolina. Não dá pra fazer? Vira pra mim. Eu levanto o negócio pra cima, assim. Vira pra cá um pouquinho. Gente, a narina é super pequenininha. Olha, ele é gordinho. E agora? Eu tô tremendo, juro por Deus. Você ficou frustrada. Bem estreitinha. A gente pode tentar dar uma forçadinha. Quer tentar de novo? Você tá sentindo mexer, mas você tá sentindo doendo? Ou só mexer? Não tô sentindo doendo, pra ser bem sincero. Nada? Isso é pronto. Então tem que limpar uma vez por dia, né? Desse jeito. Do ladinho de fora é o ideal. A limpezinha com o soro, você pode fazer quantas vezes você quiser. Ah, não é de quatro em quatro horas? É de quatro em quatro. Mas sempre que você sentir que tá congestionada, você pode fazer limpezinha igual. Agora vemos o nariz limpo. Eu parecia um vampiro, eu ficava escorrendo assim, ó. Eu falei, Halloween. Mas agora é um nariz bonito. Eu vou trazer agora a seringa pra gente fazer lá no rosto. E daí a gente passa de novo erudóide na região do outro. Ah, erudóide que passa. Tem autos em casa, o tudel não se quebra. É ótimo. Tem. Bem preciso comprar. A alimentação é totalmente normal. Você pode comer de tudo, não tem nada que você não possa comer. Hoje pega mais leve, por causa da anestesia, mas a partir da manhã pode comer normal. O que a gente sabe é que alguns alimentos melhoram pra não enxar tanto, né? Então, cuidar com o excesso de sal, o excesso de açúcar, você não vai enxar tanto o corpo, porque o corpo enche um pouquinho, o nariz também. Dados. Hoje amanhã fica bem tranquilona, cama, sofá, bem de boa, bem tranquilo, tá? Não pode ter correria em nada. Dois dias mais de boa, tá? Então, fica tranquilo. Por quê? Porque fica sangrando, né? Então, hoje amanhã sangra mais, então cuida mais. Você pode ou não usar esse bigotinho enquanto tá acontecendo isso. Tem gente que não gosta, você pode tirar, limpa, normal, sem problema nenhum. Fica com um palinho que nem você tá na mão. Precisou, certo. Tá? A partir do terceiro dia, você pode sair de casa, você pode dirigir, pode fazer pequenas coisas do dia a dia, sem esforço físico e sem correria, tá? O terceiro dia que você sai de casa é o dia que você não é mais feia, né? Tá roxo, mais enxarado e tudo. Mas é o dia que você já pode sair. Então, esteticamente tem, mas você vai ver que mobilidade e tudo, você vai estar se sentindo bem. Não se expor ao sol nesse período, sabe? Então, nada de sol, como você acabou ficando roxa. Tem que usar protetor solar mesmo em casa. Luz branca, de LED, luz fluorescente. Usa protetor com base, fator 70 pra cima. Usa de manhã, no almoço, no meio pro final da tarde, reaplica, tá? Pra você não manchar. Se tem a pele bem branquinha, esse sangue, ele poderia manchar a pele. O cabelo e rosto vai ter um pouquinho de ajuda, o curativo não pode molhar, tá? Passar água micelar, ademaculante pra tirar a gordura. Aqui fica bem oleoso nesses dias aí. Se você fizer isso, a chance de ele cair muito baixo, ele tá bem firme, tá? Não vai cair. Sentiu que a plaquinha tá caindo? Você pode pegar o microporto, por isso que você vai ter em casa, e passa por cima do nariz aqui, passa um enx aqui seguro. Três da manhã caiu a plaquinha. Vai na frente do espelho, coloca ela, não fica apertando o nariz, querendo ver como quer, coloca ela pra proteger, passa o microporto, volta a dormir e no dia seguinte você me avisa. Se cair ela e cair todo o microporto, nem importa a hora, você teria que me ligar, tá? Dormir de barriga pra cima, algumas pessoas usam aquele travesseirinho de avião pra você conseguir dormir um pouquinho de lado, sem ter risco de amassar o nariz. Gelo, então é legal fazer, trinta minutos, três vezes por dia, tá? Você pode fazer um saquinho de gelo, coloca aqui assim, pegando o olho e a lateral do nariz, então você pode ver celular, assistir TV, gelou, vem pro outro lado, tá? Ou você pode fazer um saquinho de gelo, tritura ele, vai torcendo, coloca aqui em cima dos olhos, sempre protegendo com um paninho fino pra não queimar a pele de frio, tá? Se for espirrar, tentar espirrar pela boca, né? É difícil, às vezes. Espirrou, vai arder, acima um pouquinho, não tem problema, não tem muito o que fazer, tá bom? Então não precisa se preocupar. E pesa de nariz, tá? Duas vezes por dia, molha um cotonete com o soro, tá? E passa em toda a narina, passa rodando na narina, deixa ele bem encharcadinho do soro, passa esfregando de leve em cima dos pontos, tá? Pra ir tirando essa casquinha de sangue pra ficar, tá? Eu não quero que você force, principalmente nessa parte central aqui, tá? Só uma passada mesmo. Fica normal. Febrinha baixa, tá? É bem comum acontecer. Trinta e sete e meia, trinta e sete e oito. Tomou um remédio de dor, de pirona, parece que a mão melhorou, tá beleza. Não tá melhorando e você tem que me avisar. Não pode ter febrão. É normal sensibilidade nos dentes, no céu da boca. Ah, pode ter sensibilidade nos dentes. É, fica meio sensível, esquisito, fica meio amortecido, céu da boca, formigando, às vezes. O lábio, o movimento fica meio travado, tá? Você pode sorrir, só aquele sorrisão grande, daí eu peço pra colocar, coloca do lado aqui os dedinhos, só pra não forçar os pontos. Não que vá acontecer alguma coisa, mas é legal pra não forçar. Nem rir, eu falo que você ficou, deu rir. É, fica meio travadão. É normal, tá? É normal sangrar. Pinga um pouquinho de sangue, gospe um pouquinho de sangue, é normal. Não pode sangrar sem parar. Digamos que tá sangrando que não para, vomitando sangue. Lembra que eu te falei que é a principal intercorrência? Então, é o que mais poderia acontecer, a gente tem que ter cuidado. Começou, me avisa, tá? Eu te oriento o que fazer. Dor não costuma ter, e se você começar a ter muita dor na nariz, você me avisa também, tá? Então, o que que não pode ter? Dor intensa, sangramento que não para, febre que não corta e cair curativo. Essas quatro coisas estão erradas, tá bom? Dúvidas? Não. Não. Gente, tenham amigos igual a Vitória. Sério, não precisa de melhor amigo que a Vitória. Olha aí, ó. Fica comigo, cuida de mim, carrega a mala. E eu tô usando óculos por causa que eu tô com gesso. A hora eu tirar o gesso eu não posso mais usar. Liga, você é demais. Ó, fui mostrar pra mim os remédios. Maravilhoso. A gente parou agora na farmácia. Eu não desci porque tem que colocar máscara. A hora que eu coloquei a máscara, quando eu tô respirando pela boca, por causa desse bigodinho aqui, sem o bigodinho eu consigo respirar. Falei, Vitória, não vou conseguir. A gente desceu juntas e tal, e a vida desceu pra comprar a medicação que eu tenho que tomar. Ai, gente, eu gravei pra vocês quando eu tava aparecendo fanha falando, né? Mas eu falava tipo assim, ai, amiga, você fica falando fanha no começo, porque enche de catarro. Forma muito catarro na garganta. E aí entupiu tudo o meu nariz também. Agora esse é o meu nariz. Mas entupiu o meu nariz. E aí, enfim. A vida desceu, a gente tá esperando aqui. A gente voltou de cascavel, a gente veio pra Toledo hoje. Ganhei alta, vocês viram, né? O doutor Ricardo. Maravilhoso, gente. Ele é muito sensacional. Um desvio certo, cabuloso. E vocês não sabem o que ele me contou depois. O que aconteceu com o meu nariz. Ele falou assim, eu só peguei três casos como esse. Eu falei, Luana, você tinha uma baixa vascularização na ponta do nariz. Eu atendi três casos. E quando eu peguei o último, eu falei que eu nunca mais ia pegar casos assim. E quando eu cheguei lá, aconteceu a mesma coisa com você. Tanto é que ele teve que me dar uma medicação. Lógico que daí acabou que eles me cobraram a mais. Eles acabaram não me cobrando a mais. A cirurgia que era pra ser de duas horas e meia. Passou de quatro horas. Por causa dessa questão. E aí ele falava assim, quando ele tentava arrumar minha ponta. Eu ficava muito empinada. Eu ficava muito pra baixo. E ele falou assim, que foi o meu nariz muito difícil. Olhando assim, eu jamais imaginava isso. E aí ele só me contou agora, quando ele foi me dar alta. Porque eu conversei com ele depois da cirurgia. E aí agora a noite ele me contou. Mas assim, tô bem. Não dói. Não tô sentindo dor nenhuma, nenhuma, nenhuma. Só esse bigodinho, que é horrível. Só que como tá brigando muito sangue. Eu coloquei ele como eu ia vir de Cascavel pra Toledo. Também que é pertinho. É 20 minutinhos de cá. Mas pra dormir eu vou ter que usar também. Porque senão vai parecer que eu não me instruei na cama. Do tanto de sangue que cai. Então o vlog já aqui fora. A gente tá chegando em casa e eu carrega mal. Cada minuto mais linda. Cada minuto eu fico mais bonita. Vocês, cuidado pra não se apaixonar. Se vocês olharem muito, tem essa probabilidade. Caminhando igual um pato também, né? Que é o mais apaixonante ainda. Lindo. Perfeita. Do que estilo tão belo. Bela, recatada e do ar. A gente tá gravando pra ver qual... Agora eu fiquei fanha de novo, você reparou? Sim, né? É a mais gata do Brasil. É Halloween, doces ou travessuras. É, ela não vai ser fobada. Oi! É um gesto, mas eles operam um barulho, quer ver? Eu quero deixar o seu. Só não quer ele, eu acho que ele está. Ela não quer. Você acha que eu tô bonita? Não. Você não acha que eu tô bonita? Você tá feia. Eu tô feia? Sim. Ai, você jura que eu tô feia? Sim, eu acho que eu vou. Eu não olhei, eu achei que eu tava tão linda quando eu saí do médico. Eu vou olhar pra ficar bonita. Ele me deixou feia? Sim. Eu vou olhar no espelho. Eu vou olhar no espelho. Eu vou olhar. Mas é que deixa a mãe contar. Usa isso, Antonella. Depois a gente tira. Depois a mãe vai ficar bonita. Não, por que eu tô pensando? Porque é sangra do nariz. Mãe, mas por que o seu nariz tá feio? Ó, é de sangra. A mãe vai tirar isso aqui. Tá? Sim. Você quer me dar um beijo? Não, mãe. Não pode dar beijo. Não pode dar beijo? Por quê? Porque vai ficar colado em mim. Vai ficar grudado em você? Sim. Não, mas se você me dar um beijo aqui, ó. Vai colar. Não vai. É só um beijinho. Ai, você tá triste. Mas vem devagarinho. Obrigada. Olha só. Quem que tá cuidando da mamãe? Eu. O que que você falou agora que a mãe dava no banheiro? Que você podia cuidar de mim, né? Gente. Esse guedo. Não, detalhe. Acabei de chegar em casa. Vocês viram o que que a Antonella falou, né? Você acha que é a mãe da gata? Não, mas eu era. E ela não me passou mal. Agora. Daí a mamãe cuida da Antonella. E a Antonella cuida da mamãe, não é? O que que aconteceu com você? Eu vomitei. Tô, né? Duas vezes. Duas vezes. Vomitei no vaso. Gente, vocês acreditam? Eu tava ali limpando o nariz. Bem na hora ela saiu. E ela tava na sala. Ela saiu correndo. Foi no vaso vomitar. Fez uma criança de três anos? Ter a ideia de fazer uma coisa dessa? Eu falo que Deus é muito bom comigo, né? Deus é muito bom com a gente, não é? Te amo. Não tenho uma cuidadora. Eu tenho duas cuidadoras. Quem que tá ali? Azarinha. Azarinha. A Azarinha também te cuida. A Azarinha me cuida. A Azarinha é toda ela, né? Sim, ela fica no seu ladinho quando ela fica assustada comigo. É. Gente, então foi isso. Eu vou mostrar pra vocês o dia da minha cirurgia, né? Agora tá acabando. Já fui na farmácia comprar a medicação. E não tá doendo nada, tá? O que é que acontece? Aqui sangra bastante. Mas assim, tá bem tranquilo por enquanto. Não tive dor, nada. Zero dor, nada. E é isso, né, filha? Agora vamos ver como vai ser a nossa primeira noite dormindo, né? Eu vou dormir com a mamãe. É. Você vai cuidar de mim de noite? Quem vai me dar remédio? Eu. Quem que é a minha médica preferida? Eu. Eu, sim. Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei... Vocês viram, né? Eu postei várias coisas aqui que, pelo amor de Deus, eram impublicáveis, mas... Eu postei. Escreve o canal de eu e da mamãe. Ah, eu tenho o canal também. Eu vou deixar o canal da Tonela aqui. A gente só não posta muito lá, né, filha? Se inscreve no canal caso você não for inscrito. Curte esse vídeo. E eu venho no próximo vídeo contar todos os detalhes de como vai estar sendo o meu post pra vocês. Vou deixar o vídeo. Mua! Mua!